Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carme e hoje eu venho compartilhar com vocês qual é o pior livro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carme e hoje eu venho fazer uma contra-indicação, eu diria, porque não seria uma indicação, se eu vou falar que é o pior livro de um autor, não é uma indicação. Então é uma contra-indicação. Mas no caso do Machado de Assis, o pior livro dele, ainda assim, é melhor do que a maioria dos livros de literatura já publicado aí. Mas ainda assim, por se tratar de Machado de Assis, o pior livro dele ainda é melhor do que muitos livros de literatura que a gente tem por aí no mundo inteiro, afinal. Isso se você considerar a literatura não só apenas um enredo, e sim todas as dimensões de uma obra literária, principalmente a narrativa, a construção de personagem, certo? Antes de começar a falar, mostrar tudo que eu já li dele, vou pedir para você se inscrever neste canal. Caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o que vir do mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros deste canal. Que curta, comente, compartilhe, me diga qual a pior obra que você considera de Machado de Assis. E antes de mostrar as obras também, o que eu vou fazer? Explicitar meu critério, porque eu tenho critério para tudo, vocês sabem, né? Eu tenho critério para indicar para vocês por onde começar a ler certo autor, né? E é obedecendo esse critério que eu faço minha indicação. Para fazer a contraindicação também, eu vou explicitar qual é o meu critério. Para mim, a pior obra de um autor é aquela que menos representa a sua excelência, ou a sua competência, em alguns casos, literária. E, às vezes, não representa bem por quê. E isso varia muito de autor para autor, porque cada autor tem uma competência, tem uma relevância maior em uma das dimensões da literatura, do fazer literário. Tem autor que é muito bom em construir enredo, tem autor que é muito bom em construir perfil de personagens, tem autor que é muito bom em narrar. Tem autor que é muito bom em mais de uma dessas dimensões. O Machado de Assis é um deles, né? O Machado de Assis, para mim, ele é excelente na narrativa e na construção de personagens. Os enredos, os enredos dele são simples. Só que aí, neste caso, no caso do Machado de Assis, o fato de tratar sempre de enredos simples, muitas vezes banais, que torna a obra dele mais grandiosa. Por quê? Porque ele tem a excelência de transformar o enredo simples em uma obra de excelência mundial. Se o enredo dele já fosse bom, se já fosse uma história bem interessante, o mérito dele seria melhor. Se o enredo já fosse bom, se já fosse uma obra interessante, mirabolante, com enredo complexo, a habilidade, o êxito, a excelência dele seria menor. Vocês concordam? Não sei se eu estou me fazendo clara. Então, ele é bom porque ele lida com enredos simples e torna um enredo simples uma grande obra literária. Pisto posto. Vamos lá. Eu vou começar mostrando... Agora eu vou mostrar tudo que eu tenho do Machado de Assis e eu fiz aqui uma ordem cronológica. Vou mostrar tudo que eu tenho de romance de Machado de Assis. Em relação aos contos, eu não tenho tanta coisa assim. De livro publicado. E eu não vou mostrar em ordem, mas os romances sim. Eu só não li um romance do Machado de Assis, que é Casa Velha. Todos os outros eu li da fase romântica e da fase realista. Então, bora lá. Ressurreição. A Mão e a Luva. Helena. E aí a Garcia. E teria aqui Casa Velha. E aí esses seriam os cinco romances da fase... E esses seriam os cinco romances da fase romântica de Machado de Assis. Os críticos dividem a obra dele numa fase romântica e na fase do realismo. E ele é incensado mundialmente pelas obras da fase realista. Só que já na fase romântica a gente já percebe ali uma qualidade literária. Nem tudo é muito bom, mas a gente já percebe ali as habilidades dele se desenvolvendo. As habilidades narrativas e de construção de personagens. E aí, continuando na sequência cronológica. O ano direitinho de cada obra, não sei. Eu acho que a primeira é em 1872. Ele começou na década de 70. Eu sei disso. E aí ele vai publicando. Memórias Póssumas de Braços Curvas. Eu tenho essa edição bem antiga, que eu ganhei de um amigo meu. Uma bem antiga. E eu tenho também essa outra edição aqui dividida com Dom Casmurro. Mas Dom Casmurro não está na ordem cronológica. Depois de Memórias Póssumas, ele publicou Quincas Borbas. Depois ele publicou Dom Casmurro. Depois, Isaú Jacó. E depois, o último romance dele foi Memorial de Aires. Agora, de contos. Eu tenho Contos Fluminenses. E Contos, aí é só contos. Eu acho que é uma coletânea. E Contos Escolhidos. Três livrinhos de contos. Só li os contos que estão aqui, não. Já li vários outros contos aí. Avulsos achados pela internet afora. Certo? Agora, eu não vou comentar cada obra, porque são muitas obras. Mas eu vou fazer um apanhado, assim. Por exemplo, das obras da fase romântica. E depois da fase realista, que é para vocês entenderem melhor o porquê. Eu vou fazer a escolha que eu vou fazer. Aqui nós temos três livros. Ressurreição, Amor e a Luva, Helena e Aya Garcia. Nessa fase romântica de Machado de Assis, os enredos deles são aqueles enredos típicos românticos. Sabe? Um que gosta do outro, que gosta do outro. Uma relação de triângulo amoroso. Aquele apaixonamento lá do romantismo. Aquela coisinha assim. Mas a gente já começa a observar algumas coisas interessantes. Aqui em Ressurreição, a história de um cara que... O que a gente poderia chamar assim de sedutor? É um que não queria se envolver. Acho que ele era médico. Já não lembro o nome dos personagens. Mas ele, assim, para ele um relacionamento amoroso tinha que durar seis meses. Aí ele se desembaraçava e depois se envolveu com outra. Até que ele conhece uma mulher viúva e se apaixona por ela. Aí eles têm lá um romance e tal. Aqui em A Mão e a Luva, se eu não me engano, é uma moça que tem três pretendentes. Ela fica lá de mim, né? Tentando escolher. Cada um tinha um defeito. Aquelas coisas todas. Aqui em Iaia Garcia, ela... Aqui em Helena, Helena é uma filha natural de um cara. A Helena é filha de um... É uma filha bastarda de um conselheiro lá. Que, sei lá, ao morrer, depois que morreu, sei lá. Antes de morrer, ele deixou uma carta para a família. A família é, acho que, um irmão e aí um filho e uma irmã. Enfim, alguma coisa assim. Falando da Helena, que ele tem uma filha. Aí essa moça vai morar com esses parentes novos. E aí o enredo já é um pouquinho diferente. Claro que tem história de amor e tal, né? A gente estava na fase romântica, afinal. E aqui a Iaia Garcia é uma história também de triângulo amoroso. Que o cara vai para a guerra. Ele é apaixonado por uma moça, mas aí vai para a guerra. Quando ele volta, a moça já está casada. Ela goza dele, mas enfim, já está casada. E aí ele se apaixona pela Iaia Garcia. E aí tem um triângulo amoroso, coisas assim. Então, aqui, qual que eu acho mais interessante? Eu sei que o vídeo é sobre o pior do Machado de Assis. Mas eu vou destacar aqui algumas coisas interessantes, que eu considero interessantes, para vocês entenderem, depois eu me escolho. Desses todos aqui, o que eu mais gosto é a Helena. Porque a Helena, ela já é o protótipo da Capitú. A personagem é a Helena. Ela tem características capitolinas, né? E eu falei, nossa, aqui ele já estava gestando a Capitú. É claro que ele fez, ele constitui a Helena muito antes e depois, eu acho que na Capitú ele a desenvolveu melhor, essa personagem. E aqui nessas outras histórias, a gente também tem uma habilidade narrativa, aquelas frases que... Porque o Machado de Assis, uma das coisas que me encanta é assim, você lê um pensamento na boca de um personagem, uma reflexão, uma coisa que você pensa, nossa, eu jamais pensaria isso. Nossa, que coisa fantástica. Nossa, que frase de efeito. Nossa, que sagacidade. Essa característica de Machado de Assis, a gente já percebe, ela já aparece aqui nesses enredos. É claro que em alguns mais, outros menos. E aí, aqui, todos esses... Deixa eu tirar isso que está repetido. Aqui, Memórias Póssimas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Memórias de Aires. Vocês sabem que eu sempre tenho dúvida sobre qual obra que eu prefiro de Machado de Assis, né? Um dia eu estou preferindo O Casmurro, em outro dia eu estou preferindo Memórias Póssimas. Enfim, eu chego à conclusão que eu não preciso decidir nada. Então, para mim, qual que seria a magnum opus dele? Para mim, essas duas obras, eu acho muito difícil escolher, sabe? Dessas aqui, dessa fase realista, eu também gosto muito de Isaú e Jacó. Isaú e Jacó, depois desses dois, que eu não consigo selecionar qual eu prefiro mais, os dois no primeiro lugar, digamos, eu gosto muito do Isaú e o Jacó. Depois, o Quincas Borba, e por último, o Memorial de Aires. Então, aqui eu já consigo fazer um ranking, assim, com o primeiro lugar empatado, mas eu consigo fazer um ranking. Os Contos do Machado de Assis é aquela maravilhosidade. Eu tenho que fazer por hoje começar a ler Machado de Assis, né? Eu acho que vocês vão querer saber o que eu sugiro. Mas, agora eu vou parar de enrolação. Expliquei meu critério. Agora eu vou parar de enrolação. Expliquei meu critério, e já falei um pouco das obras, aqui no caso dos romances. Aqui no caso dos romances realistas, eu estou falando, não falei muito deles, porque eu acho que a maioria já conhece. Tem o vídeo sobre Dom Casmurro, tem o vídeo sobre vários contos dele, e eu não lembro se eu tenho sobre Memórias Póstumas. Eu acho que eu tenho alguma coisa, sim. Que em Cas... Não lembro, gente. Eu tenho... Com certeza eu tenho vídeos sobre Dom... Com certeza eu tenho vídeos sobre Dom Casmurro. Eu também fiz o vídeo O Que Esperar de Machado de Assis. E também vídeos sobre vários contos, tá? Agora eu vou... Agora, qual desses eu acho o pior livro do Machado de Assis? Tá, mãe e a luva. É claro que eu não escolheria, eu não escolheria nenhum ali dentre os romances realistas, mesmo porque eu já fiz até um ranking qual que eu prefiro mais e qual que eu prefiro menos. Mas, de modo algum, vou falar aqui, algum daqueles ali é o pior do Machado de Assis. Sendo que aqui nessa fase romântica, ele não está no melhor da sua excelência ainda. embora a gente já tenha vários indícios, tem ilhas de excelência aqui, numa narrativa ou outra, numa personagem ou outra. Por que que este eu acho o menos interessante? Aqui é a história da... Acho que é Guilmara, a moça, que ela fica lá dividida entre três caras e tal. Então, assim, os enredos de Machado de Assis, como eu já disse, eles costumam ser bem simples. E a simplicidade de enredo aqui, repito, não é um demérito. No caso, Machado de Assis, na verdade, o ajuda a ser excelente. Mas, esse enredo aqui, somado à questão que as personagens também não têm nenhuma interessância, aí sobra muito pouco para uma narrativa. Não lembro de detalhes dessa narrativa, mas ele está numa fase aqui em que já tem uma qualidade narrativa não tão excelente como nas obras ali da fase realista. Mas, a gente já tem aqui um potencial narrativo se desenvolvendo e esse potencial narrativo se desenvolvendo ele não é suficiente ainda para tornar esta obra boa. Não a ponto de... Não da mesma forma como faz com aquelas outras obras. Já falei para vocês, Bentinho, por exemplo, já falei para vocês, Dom Casmurro, é uma história simples que se não fosse o foco narrativo, ou seja, a escolha de quem vai narrar a obra, que é o próprio Bentinho. Então, a escolha do foco narrativo e a excelência da narrativa, de construir uma narrativa encadeada, excelente com aquela ironia, bem machadiana mesmo, é que torna a obra excelente, porque o enredo não é lá grandes coisas. O cara está lá em dúvida, não sabe se a mulher traiu ou não traiu. Certo? Assim, é a história de um possível adultério, só que o cara não tem certeza. Não tem, assim, lá grandes coisas. Agora, escolha do foco narrativo, a narrativa excelente, as personagens também muito bem constituídas, Capitu, próprio Bentinho, o Dias não deixa de ser a mãe do Bentinho, com aquela bondade perversa da mãe. Sabe? Então, é maravilhoso. Certo? Agora aqui, então, ele não está ainda, não está nesse estágio de excelência ainda, aí o enredo... fraquinho, a narrativa ainda não segura, ele não está no ponto em que a narrativa segura uma obra sozinha. Então, essa é que eu menos gosto. Porque essas outras aqui, pegando essas outras da fase, pegando essas outras aqui, bom, vou fazer um ranking também, já que eu fiz um ranking ali, das fases realistas. Como eu já disse, a que eu mais gosto é Helena. depois é que eu mais gosto, e aí a Garcia, que eu acho que tem um enredo assim melhorzinho. Depois vem a Ressurreição, depois vem a mão e a luva. Então, assim, percebam, pensando nesses dois blocos, realismo e romantismo. Realismo, já considero melhor, produção melhor, ali fiz um ranking. Aqui, nesse bloco, já é uma produção não tão excelente, fazendo o ranking, o último do ranking, é o pior, de Machado de Assis, para começar a ler. lembrando que eu estou considerando romance, não estou considerando os contos, porque, mesmo porque, não conheço conto ruim, de Machado de Assis, ele é excelente nos contos também. Não é por acaso, que eu já fiz vários vídeos, sobre vários contos, e ainda pretendo fazer mais. Quando eu tinha blog, eu lembro que eu analisava alguns contos, vou tentar fazer vídeos sobre os contos que eu analisei no blog, mas aqui não tem ainda, mas não tem ainda no YouTube. Tá bom? Me digam se vocês concordam comigo, me digam se vocês concordam comigo ou não, o que vocês já leram de Machado de Assis, o que vocês querem ler, enfim, compartilhem suas experiências. Deixa eu mostrar tudo que eu tenho. Enfim, compartilhem suas experiências. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.